Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos aí pessoal, beleza? Quero apresentar para vocês, ó, esse canal aqui pessoal, Fera na Esquadria, canalzinho show de bola, grande amigo, grande parceiro e com conteúdo bem relevante para ajudar vocês aí, ó. Aqui são alguns, né, alguns dos vídeos que ele tem no canal dele, ó. Eu vou colocar aqui, nesse vídeo aqui, ó, que esse vídeo aqui, fazendo mesa de entrada na minha serra, isso aqui é legal pra caramba, tá? Ó, esse aqui é o vídeo, tá? E aí pessoal, beleza? E aí galera, vou gravar para vocês aqui hoje, ó. Eu não ia gravar vídeo hoje, né pessoal? Isso daqui, o pessoal tem me pedido bastante, eu comentei que eu ia fazer essa base para minha máquina e o pessoal começou a falar para mim, ah, quando você fizer e tal, grava para a gente ver. Como não vai dar para mim gravar, pessoal, olha aqui, ó. Eu vim mostrar para vocês a guia da máquina, como que eu vou fazer, tá bom? Olha aqui, ó. É, tô fazendo, pessoal, eu ia fazer com rolete, não vou fazer com rolete mais, pessoal, por quê? Por causa que, como eu tô sem tempo, tá? Vou fazer assim, mas olha só. Então, pessoal, esse vídeo aí, ele vai ensinar um negócio muito legal, eu vou deixar na descrição aí para vocês conhecerem o canal dele, tá? É, e aí se vocês gostarem, né, vocês acharem que merece, se inscrevam lá no canal dele, dá uma força lá, é um cara gente finíssima demais. E com o trabalho, assim, apesar de ele ter muita simplicidade para falar, o trabalho dele é top. Então, assim, eu mesmo aprendi algumas coisas bem interessantes nesse vídeo, apesar de não ser a minha área, né, mas a gente sempre tira uma lição ou outra, tá? Então, quero deixar aí para vocês aquela indicação de mais um canal aí, top de linha, e se vocês gostarem, se inscreverem lá, né, quiserem falar que veio lá do Pulo do Gato, eu sempre vejo, né, os comentários de vocês e acho muito bacana. Valeu, galera, esse aí é o quadro indicando o seu canal, tá? Onde a gente vai dar sempre uma força aí para alguns canais que a gente gosta, que a gente acha legal, tá? Sempre que eu ver um canal bacana e o cara foi gente boa, eu vou indicando aí para vocês, tá bom? Para vocês irem conhecendo. Valeu, pessoal, tamo junto.